E agora a imagem de destaque do dia durante os compromissos do Papa. Repare nesse menino de camiseta verde e amarela. Ele pede para falar com o Francisco e é erguido pelos seguranças até o Papa Móvel. Logo que ele chega, ele dá um abraço no Papa, bem apertado, conversa com ele e ali fica por cerca de 30 segundos. Na hora de ser retirado, o garoto, olha só, ainda segura no carro para não sair de perto do Santo Padre. Já no chão, logo depois desse momento, ele ainda manda um beijo e chora de emoção.